Música Vai vir que a tristeza diz a ela que sem ela não pode ser Diz-me uma pra si que ela regressi porque eu não posso mais sofrer Chega de soltar-te a realidade sem ele olhar na paz na pele já sou Triste já melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas sem ela voltar, sem ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca De todos os meus braços, os abraços De cem milhões de abraços apertados assim, colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que pra cá paco me sento só de viver no gay de mim Música 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 Música